Vambora! Vambora! DJ solta a putaria que as novinha adora! Com a pepeca na pistola! Vai! Com a pepeca na pistola! Vai! Bnet que ta lançando pras novinha gostosa! Va roçar no fuzil! Va roçar no meiota! Vai! Vai! Com a pepeca na pistola! Vai! Vai, com a pepe é barra da pistola 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 Pesete que tá lançando pras novinha gostosa Vai roçar no fuzil, vai roçar no meiota Vai, com a pepe é barra da pistola Vai, com a pepe é barra da pistola Não importa se é da rua ou de raça Cachorra é cachorra